Jorge, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Estamos vivendo um momento inusitado em todo o mundo em que a pandemia do coronavírus de certa forma afetou toda a humanidade, alguns mais, outros menos. Qual a sua visão diante da perspectiva espírita, esse momento que nós vivemos? Você poderia fazer uma ponte entre esse momento atual e a caridade. Você e a gente estava conversando um pouco, antes da palestra, de como estava a situação de Rondônia, de Manaus, a gente vê o Brasil de uma forma geral. O que você acha que, nesse momento, há algum recado para a humanidade, para cada um de nós, fazendo uma ponte com a questão da caridade? O que pode ser a caridade para consigo mesmo, como você bem falou, ou a caridade para com o próximo? Na verdade, o que acontece, Marcos? O processo da pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa. E nós estamos convivendo há muito mais tempo com os nossos familiares, de maneira como nós nunca convivemos antes. Então, nós estamos redescobrindo relações familiares. Algumas melhoraram, porque a gente redescobriu o afeto, e outras pioraram, porque a nossa relação em casa ficou pior. Então, o que fazer dentro de casa? Atentar para a singularidade do momento que a gente está vivendo e procurar recuperar as relações rompidas, esgarçadas. Os nossos lares não foram construídos para muita gente ficar muito tempo aprisionado. Então, isso vai exigir de nós mais recurso emocional para conviver com todo mundo dentro de casa. E aí vai exigir que a gente faça esse movimento de compreender mais, de exercitar mais. Então, esse momento da pandemia é um momento interessantíssimo para o exercício do amor ao próximo dentro de casa. Fazer o trabalho de socorro dentro de casa, em que eu me socorro a mim mesmo quando eu posso vencer um amado. Às vezes eu tenho um filho que eu tenho uma dificuldade. Aproveite e se aproxima. Tem uma dificuldade no relacionamento conjugal? Aproveite e se aproxima. Então, aproveitar esse momento para um crescimento nosso, porque nós vamos ter bastante tempo em casa, vai dar para fazer muita coisa se nós soubermos aproveitar esse momento em termos da nossa família. Então, melhorar as relações familiares é muito importante, porque a gente não vai ter outra... Essa situação não vai se repetir. Então, aproveita agora para resolver as questões pendentes. Esse é o primeiro. E o segundo ponto é com relação à questão fora de casa. A gente realmente está com muitas pessoas passando necessidade. Muita mesmo. Muitas pessoas perderam sua renda, estão com muitos problemas. A pandemia de 1918, 1920, contou com um apoio muito grande do movimento espírita na época. O momento histórico era outro. Nós não tínhamos esse mundo de benefícios que hoje o governo federal concede de aposentadoria das pessoas que têm algum tipo de problema físico ou mental. Isso não existia. Então, havia muito mais mendigos, muito mais pessoas na mendicância, muita pobreza em decorrência da falta desse recurso. E quando chegou o momento da pandemia, muitas pessoas ficaram na situação bem difícil. E os centros espíritas naquela época prestaram um excelente serviço de socorro aos mais pobres, oferecendo suporte financeiro e até alimentar para essas famílias com distribuição de cestas, parneis. Se você pegar a biografia do Frederico Figner, você vai encontrar nela algumas notas sobre o trabalho que ele fazia. Porque quem coordenava isso na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, era a Frederico Figner. E hoje, a gente está numa realidade diferente. Hoje tem muito mais recursos, nós temos muito mais benefícios, mas mesmo assim tem muitas famílias passando necessidade. Então, o que podemos fazer? Nós podemos fazer com que as nossas casas espíritas não fiquem fechadas. Elas fiquem entreabertas para o serviço de atendimento aos que padecem. A gente pode se reunir, fazer cestas básicas para oferecer às famílias que precisam para que a gente realize o trabalho de atendimento daqueles que estão bem padecentes hoje. E como a caridade não é apenas material, mas ela é fundamentalmente moral, não fechar a casa espírita em termos de lives para o atendimento dos que sofrem. Fazer eventos como esse estamos fazendo para que o esclarecimento espírita não deixe de chegar às pessoas. A depressão, o suicídio aumentou muito durante a pandemia, mas a mídia não fala. mas estamos tendo fortes processos de engrossamento das fileiras dos desequilíbrios emocionais, o que era já esperado em função do momento que a gente está vivendo, e muitos processos de perturbação se agravaram durante a pandemia. Então, nós também precisamos manter as nossas linhas de trabalho, ainda que virtuais, para que essas pessoas não se sintam desamparadas, não se sintam sozinhas. A gente precisa fazer esse trabalho para que a gente socorra as pessoas. Então, eu dividiria aí em três aspectos. O primeiro, dentro de casa, resgatando as relações e estreitando os laços, porque o melhor é viver em família, para a gente apertar mais o laço. O segundo, é o trabalho de caridade nas casas espíritas em função das famílias que estão passando muita necessidade. E o terceiro, é a continuidade do trabalho virtual, enquanto as casas não podem reabrir, para que aqueles que buscam o consolo espírita não deixem de tê-lo. Não dá para ter uma palestra? Faz vídeos curtos, vídeos de cinco, dez minutos, e joga no WhatsApp, joga no Facebook, joga no Instagram. Coisas pequenas, rápidas, pontuais, sobre depressão, sobre suicídio. Resgata as pessoas, bota elas para cima, mexe as pessoas para cima. Se elas não podem assistir a uma palestra de uma hora, dois minutos, faz um vídeo de dois minutos e joga dois minutos, três minutos, mas tem que manter alguma coisa para esclarecer as pessoas que estão passando por muitos conflitos e angústias nos nossos dias atuais. O Centro Espírita pode fazer muita coisa.